Médicos cubanos começam a atuar no Rio Grande do Sul. Os primeiros profissionais autorizados já trabalham no município de Sapucaia, na região metropolitana. No dia do professor, um exemplo de criatividade dentro da sala de aula que pode facilitar o aprendizado. Agricultores da via campesina realizam protesto na capital em favor da reforma agrária e crédito para a produção. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os primeiros cubanos autorizados a trabalhar no Estado pelo programa Mais Médicos do governo federal começaram as novas rotinas nesta semana. Pelos próximos três anos, eles vão atuar em postos de saúde de Sapucaia do Sul. A Betain chegou ao Estado no final de agosto. Formada em medicina em Cuba, ela já trabalhou na Venezuela e agora traz sua experiência para o Brasil. Uma das primeiras receitas foi prescrita a um pequeno paciente. Cuidados com a alimentação e retorno em alguns dias. A criança acudiu ao posto com lesões na pele. Eu indiquei para ele comer refresões sem ovos, sem peixes, nao derivado do leite, um antihistamínico e voltar em três dias. Nesta unidade de saúde recém-inaugurada em Sapucaia do Sul, a presença de uma médica cubana está sendo fundamental. A Betail começou a trabalhar nesta segunda-feira e já tem o carinho de colegas e pacientes. Pela maneira como ela vinha fazendo a medicina em Cuba, ela traz para nós o conhecimento dela. Eu fiquei até impressionado, foi realmente rápido, foi bom e até agora está ótimo. Recebi o encaminhamento que precisava e tudo o que precisava para mim e para o meu filho. A unidade de saúde João de Barro vai atender os moradores da região, cerca de 4 mil pessoas. Todas as famílias terão prontuários e serão atendidos todos eles por a equipe de saúde da família, construindo um vínculo bastante forte rapidamente com essa comunidade, estabelecendo uma relação de confiança no dia a dia. Se depender do esforço de Abitaim, os cuidados com a população estão garantidos. Eu fico muito contente aqui, o acolhimento foi muito bom, as pessoas, a minha equipe de saúde é muito legal. Hoje é o dia do professor, ofício exercido por cerca de 79 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Mais do que uma atividade profissional, uma opção de vida, dedicação, criatividade e, acima de tudo, paixão. Nos primeiros anos de vida, na adolescência ou na maturidade, lá estão eles, os principais agentes do processo educacional, a alma de qualquer escola. Por mais que a tecnologia evolua, nenhuma máquina será capaz de substituir o professor. Quando é dedicado aos mestres da educação, nós vamos conhecer uma aula diferente. Quando se entra na sala do professor Arthur e vê que o que ele tem na mão é um peixe, logo se pensa que esta é uma aula de ciências. Mas não é nada disso, esta é uma disciplina de história. De uma maneira geral, os alunos já têm um interesse bastante grande pelo Antigo Egito, em virtude das lendas que têm, desse fascínio que as múmias exercem. Então, eu percebo que eles ficam bastante curiosos para saber o que a gente vai fazer com essa múmia, com esse peixe. Então, eles ficam perguntando quando é que a gente vai voltar a ver a múmia, quando é que vai terminar esse processo todo. Então, eles ficam bastante curiosos. O projeto foi desenvolvido pelo próprio professor Arthur em 2008, quando ainda lecionava em outra escola. A ideia é que, através da curiosidade, uma história complexa, que envolve política, cultura, ideologias e crenças, como a do Egito, possa ficar mais atraente para os alunos. E não é que deu certo? Eu gosto muito que ele ensina sobre os faraós e eu gosto muito dessa aula que ele faz sobre o peixe. Não é aquela aula enjoativa de explicação, como ele também brinca. Um direito humano e fundamental em qualquer idade. A prova disso é a educação de jovens e adultos, o EJA. A turma tem alunos desde os 15 até mais de 80 anos. Além de pessoas, a professora Viviane Moré, do ensino, o EJA é a modalidade que mais a realiza. As expectativas da turma são tão grandes que a professora se sente a pessoa mais importante na vida deles. É um currículo que é próximo, que é real, que é concreto, mas que ao mesmo tempo é sensível, ele acolhe, ele permite sonhar. É assim que a gente trabalha. Eu amo ela, a professora é a melhor do Rio Grande do Sul do Brasil, eu amo ela, ela é a mãe para nós. A gente tem que continuar sempre estudando para cada vez aprender mais. A gente sabia antigamente, não era como agora, agora vai se avançando, a gente tem que ir aprendendo, porque é para a gente saber falar e conversar com as pessoas. Transformar uma criança num cidadão que consegue ver o mundo de outra forma, de maneira crítica e preparado para a vida, é um papel que exige dedicação, disciplina, mas também uma dose generosa de afeto. Há 27 anos, a professora Saraí é educadora de primeiro ciclo. Mas o que significa isso para uma professora? Muito convidada para ser professora homenageada das turmas que terminam o ensino fundamental, porque foram meus alunos pequenininhos, é muito bom isso, muito gratificante. Porque tu lembra deles bem pequenininhos ali na alfabetização e daqui a pouco já estão se formando. E a recompensa realmente não... Eu vou dizer que eu amo muito ela, no fundo do meu coração, e quando eu crescer eu sempre vou estar do lado dela. Beijo aí! Mais dois beijos! E nesse dia do professor, um protesto isolado chamou a atenção no centro de Porto Alegre. Uma educadora ficou a tarde toda acorrentada em frente ao Palácio Piratini. A professora de séries iniciais há 30 anos em Estância Velha, Maria Cleny, não participou da greve neste ano, mas resolveu se acorrentar simbólicamente na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, no dia do professor. Ela defende o pagamento do piso nacional e melhores condições de trabalho. Tomar uma atitude diferenciada, expor toda a minha indignação em frente ao descaso com a educação, com as nossas escolas, com a organização do professor. Eu tinha que mostrar essa insatisfação. E achei que essa seria uma maneira mais convincente. A Polícia Civil encaminhou hoje à Justiça o inquérito que investigou as causas da queda de um eucalipto que matou um eucalipto no Parque da Redenção, em Porto Alegre, no mês de agosto. Ninguém foi indiciado porque, segundo o delegado responsável pelo caso, os laudos técnicos comprovam que não havia como detectar previamente o apodrecimento interno da árvore. Conforme a Bílio Pereira, não houve a ação humana que contribuiu para o fato. Verão, vamos ver. Agricultores ocupam sede do INCRA na capital para reivindicar a agilidade na reforma agrária e recursos para diversificar produção nas pequenas propriedades.